Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Edmar Reis, vamos dar uma pedaladinha aqui no gravatazão Nessa segunda-feira Dia 10 de junho Horário de almoço, como todo mundo vê, estabelecimentos todos fechados Alguma repartiçãozinha só que está aberta Aqui são elas, mas farmácia Conveniência Que fica aberta em horário de almoço O restante Quem estiver chegando aí no gravatazão Vai tomar um sustinho aí, não no gravatazão, né? Navegantes E algumas cidades aí Balneário não tanto Balneário por ser uma cidade maior Ter muito mais Procura Não tem isso, né? Então tem hora que a gente, a gente também fica, né? Não sei se é decreto aqui de navegantes, alguma coisa assim Mas eu estou fechada Mas eu estou fechada Restaurante, buffet livre, R$20,35 Marmitex, R$20,00 Criançada indo para a escola Olha aí Estava vender essa casa aqui em cima Dois milhões de reais Tomar cuidado aqui agora, né? Porque a criançada vai indo para a escola Então fica querendo ou não É preferência da criançada Mais uma farmácia aqui com certeza Numa rede grande Top house E é isso aí, gente Deixa aquele like Se inscreva aí no canal Olha aí o Cadim Moves Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Para ajudar e fortalecer O canal está com uma sensação muito legal Crescendo demais Tem que tomar cuidado Viu aí, né? É Tem que tomar cuidado Olha o carretão Fogo dourado Olha os fios tudo arrebentados, olha Tudo arrebentado É um perigo isso aí Está um perigo Está passando algum motoqueiro Alguma criança aí de bicicleta Sendo jogado para trás aí Infelizmente Muitos fios arrebentados de telefonia Muito mesmo É muito mesmo Aí o Nosso amigo No espetinho O gaúcho do espetinho O gaúcho do espetinho Essa semana aí Essa semana não Vai ter uns 10 dias aí De Desse veranico, né? Ontem à tarde o tempo já ficou mais aberto Agora hoje Durante essa semana Nesse momento agora 25 graus 26 graus 25, 26 graus Meio dia e meia Olha isso aí Vamos entrar aqui na rua Vamos virar até ali na frente A gente vir na próxima E agora passaram por dentro Aqui na minha praia Rua Antônio Inácio Vamos até no mirante Aqui na minha praia Onde geralmente eu corro Fazendo aquele cardiozinho, né? O vídeo nosso aí do gravatar Até a praia de São Miguel Com a água Tá doido Hoje a água Tava limpa Mas ontem Tava Impressionante Um verde da cor Desse blindex Da Da sacada ali Olha que casão Olha Olha aí Olha que A piscinona Casão Casão, casão, casão Sobrado Sobrado Dá uns valores E muito caro Dependendo do lugar Localidade 500 mil reais Pra vocês Vemos desde lá De cima Até aqui Praticamente Até no mirante De frente Com o mirante Rua cheia de areia Por causa da ventania Por causa das dunas De areia ali Olha aí Guiazão top Colocando uma marchinha Mais leve Aqui Pra gente Não sofrer tanto Pra passar a rua Aqui Tem que tomar cuidado Logicamente Olha aí Subidinha Chegamos na entrada 57 Que fica o mirante Aqui na meia praia Próximo ao gravatar Né Mas olha isso aí Olha a visão disso Que espetáculo Mar verdinho Maré Não tá alta Olha isso Prefeitura Deixou as quadras Aqui depois da Do verão Né Da arena de verão Olha o navio Da CMA Saindo lá E é isso aí Gente Olha o novo posto De bombeiro ali Aqui na minha praia Que não tinha Foi construído agora Tem que ter um deck Lá também Olha aí E é isso aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Das notificações Obrigado a todos Que assistem nossos vídeos Nossos membros Quem quiser ser membro Do canal Pra contribuir Com o crescimento do canal Agradeço vocês Por ajudar Eu e minha baixinha Né A não tá aqui agora Porque ela tá pra escola E é isso aí Valeu Muito obrigado a todos Boa semana Que Deus ilumine A semana de cada um De vocês aí E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.